Agora dá, vamos pegar de frente. Boa. Embarca, Chips. Embarca, não embarca. Calma aí, cabanela. Embarca. O outro aí? Monta, não é não. Não tem que dar a casa aqui, Chips. Aqui do lado, onde está o carro? Não tem que dar a casa aqui, Chips. Não tem que dar a casa aqui, Chips. Tem alguém com o rapaz lá? O outro, não pegou um. Positivo, tem a preventura. Ele entrou nessa mansão aí, eu vi ele não corre nem dentro. Caixa eletrônica não dá não, está desligado, só dá a registradora no momento. Ou agendar lojinha, manejo. Tá com o cara aí? Registradora, só apertar aí. Visual, visual. Pode que eu teguei agora, que eu teguei agora. E aí? Tchau. 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 Não é, não é, não é. Passa, veia, Turu. Passa na frente. Perdeu! Perdeu! Mão na cabeça, mão na cabeça! Fugiu da rota rapaz, você é doido? Fugiu da rota rapaz. Três, Albino. Nada. Não tem nada? Não, não, não. Que eu saiba não. Deixa eu resistir ao senhor aqui. Você ia fazer essa oia toda por nada, é brincadeira, né, filho? 4.282 munições? Nossa! Tem não? Cadê o compasso dele? Tá na viatura? Tá ali na viatura. Não, meu amigo, não sou copasso, não vou dizer nada. Então não assistiu vitamina, então. Eu falei o que eu tenho, se tem alguma coisa aí, como eu vou ter bala, eu não vou ter arma, eu vou atirar com o cu, né? Deixa eu saber. O que é a merda desse carro aí? O carro nem o meu é esse. Por que você tá dirigindo, então? Poxa. Hã? Pronto, joga o jogo limpo aí. Vocês sabem que já caiu a casa, não adianta ficar enrolado. Eu sei que caiu, pô, mas eu tô tendo que eu tô tendo que eu tiro a prova aí. Pronto, pô. Só falar, nós vai saber, então. Pronto, é. O mesmo tá com 3.769 munições. É, pô, eu tô tendo que ser o bolso. Tá, que botou aí, né, velho? Fala, mas botou? Mas tá aqui pra pegar um bandido, vocês acham que vão ficar... Ficar colocando merda em pouso de bandido? Só a lei, rapaz. Bandido não, a lei é... Sistema é bruta. Tá aqui pra fazer a lei ser cumprida, né? Corromper a lei, entendeu? Não? Olha na viatura, vai ser. Olha, é mecânico. É uma mecânica. e aí o bem que é do Flamengo isso aí o veículo não não é meu veículo acho que eu posso explicar que aconteceu pode assim eu e o amigo ali tá ligado nós tava mandando um roloinho e aqui tipo assim ele tá ligado tipo eu deixei ele dar uma pilotada tá ligado porque ele como tá ligado tá ligado tá ligado aí ele se assustou porque a polícia veio atrás tá ligado e falando mano para o carro aí não tô com medo tá ligado ele começa a acelerar mano aí você pode ver que ele tá ligado aí porra eu falei para ele parar mano ele saiu correndo tá ligado assustado feitado mano aí eu passo a encostar na parede assim o policial já vi meu gemando tá ligado no tal já me colocou no carro não entendi muita coisa eu falei ó e é isso mano você tá a fuga você quer que a gente fale o que eu ia falar que vocês deu uma fuga porque o menino ficou com medo só por causa disso não fuga não isso tomar um eu corri atrás de vocês para mim foi fuga chamaram na rede falou que tinha um carro dando fuga é isso aqui medo tá ligado ele tava com medo de que tipo da que tipo da polícia se entregava tirar mano aí tá não sei tá ligado sim para tirar esse lado onde vem mano então é que ele é louco né mano pareceu ai meu carro não e ele tá sendo detido tá tá o que que ele é louco né o que que ele tinha esse aqui o flamenguizinho tá tava com munição e de novo é pode ser munição do galão eu entendi E são do galão Galão? Galão de galão Não, aí não conta Fora isso, é mais alguma coisa? Negativo Tá, e o outro lá? O outro tava com dinheiro sujo Não vem que o dinheiro sujo Você tava roubando junto, então? Não Jaga o papo, pô Você sabe que já caiu Você ia andar com o cara Você não conhece o cara, então O cara todo errado aí Eu não roubei Aí não roubou, tá ligado? Colocou no bolso dele, então Mano Jaga o papo, pô Você tá falando com a rota, cara Já escuta essas historinhas faz até Tá acostumado, cara Mas não roubou Tá com vocês, então A resposta é tá com vocês, tá ligado, né? Deixa eu passar a sincera É isso que eu tô falando, faz hora Mas tentou roubar Então Mas não deu certo Mas um deu então, meu cara Ele tava com Cara, quanto mais tempo você desenrolar com a gente Vai ser melhor pra vocês A gente vai já Fazer o que tem que fazer, tá ligado? É melhor pra vocês do que ficar enrolando aí, entendeu? A gente vai ficar perdendo tempo aqui Opa, doutor, doutor, vamo lá na civil Pra vender aí Ô, vem cá Chega aí Preciso levar esse carro lá pra DP Tá, se é pra levar essa banheira lá Eu levo, levo Leva lá pra nós A gente tá lá O outro já tá nessa, já? Pode encaminhar lá pra civil A gente já tá aí A gente vai ficar enrolando aí A gente vai ficar enrolando aí